E aí, vambora viajar, Nova York vai ficar pra trás, tô aqui no hotel, na Times Square, é hora de viajar, nós vamos no primeiro trecho desse vídeo, Nova York, Miami voando com a America Airlines, vambora de metrô, vou mostrar como é que se vai de metrô aqui do coração de Nova York até o JFK, vambora, vamos viajar que a gente vai mostrando no caminho, vou abandonar minha, sei lá, meu pisseu do quarto de hotel, mais parecido com uma cela de cadeia, a minha vista, janela toda suja, vambora, o que importa. Saí então da recepção do Galivan, e vambora pro metrô. Eu tô aqui na 49, 48, Nova York tem ali as avenidas que vêm do Central Park, que são a 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 5ª, que é a famosa 5ª avenida, e transversais a elas tem, acho que de 50 e tanto até, até 30 e tanto. Isso aqui é o hotel, o prédio mais velho do que andar pra frente, ali tá a Times Square, eu vou no lado contrário aqui. Olha, sou obrigado a começar esse vídeo dizendo o seguinte, os Estados Unidos, Nova York principalmente, Orlando, né, estão ficando pra poucos brasileiros, caro, muito caro, dólar alto, a inflação aqui altíssima, as coisas muito caras, ontem eu comi um sanduíche de rua, 20 dólares, não quis nem converter pra não dar dor de barriga, mas é muito caro, hospedagem em Nova York, você não consegue um hotel aqui, lógico, tem que ser em Manhattan, né, é por menos de 1.300 reais a diária, então assim, tá ficando pra poucos. Outono nos Estados Unidos, né, hoje é dia... Que dia hoje, gente, 29? Não, 28. Hoje é 28 de outubro, começando a ficar frio, deve estar uns 10 graus. Bora pro metrô. Se eu não me engano, hoje é o dia das bruxas. Como eu sou um homem bonito, eu vou embora daqui. Mentiroso. Estação de metrô. E daqui, eu vou pegar o Jamaica Station, linha E, azul, muito fácil. E aí Vencido a primeira parte que é o metrô, agora é pegar o airtrain. Na realidade, o metrô não vai até o aeroporto. O airtrain é um trem que circula entre os terminais, até essa estação aqui de metrô. Bem sinalizado, não tem como se perder. Quer excelência? Sim. Pesada a escada. É pra descer, é ruim pra quem tá com mala. Pra pagar o airtrain, aqui, agora, da estação Jamaica até o aeroporto, qualquer terminal, é 8 dólares. Eu tinha no meu metrocard aqui, eu tinha um saldo de 2,25. Não sei, fazer matemática, fui lá, fiz as continhas e tal, 5,75. Aí já paguei no cartão de crédito pra não ficar com moeda, né? E zerar também. Tá zerado o meu metrocard, ele já não vai valer mais. Eu tinha trazido um, já expirou. Enfim, vamos lá pra terminar o 8. E aí, já era. E aí, já era. E aí, já era. E aí, já era. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você anunciou ali agora que eu sou grupo 7, não tenho mala, só mochila, mas para quem quiser despachar voluntariamente bagagem de mão, pode ir lá e para os grupos 8 e 9 não vai ter lugar. E aqui é assim, é o grupo e é o grupo, se você é o grupo 1 você entra no 1, se você é grupo 3 não vai entrar no 1 e a prioridade aqui é os grupos, são os grupos e são respeitados. Então quem é 8 e 9 já sabe que vai ter que despachar, isso é que falta lá no Brasil é as companhias aéreas cumprirem aquilo que elas querem, isso dá uma agilidade muito grande no embarque para a saída do avião, é economia né, só que as próprias companhias não cumprem, quer dizer, qualquer um vai lá e embarca a hora que quer e aí não é questão de ser melhor ou pior, é questão da bagunça que se torna lá dentro do avião. Então alguém da poltrona 5 ou 6 ficar 3 dias para botar uma bagagem lá em cima e o pessoal do fundo não pode passar. Esse é um 737-800 já mais antigo, mas retrofitado. USB, tomada elétrica também, janelinha quadrada da Boeing. E o legal é que aqui tem informação da internet, né, e tem venda de bebida. Um bagageiro lotado. Um bagageiro lotado. Um bagageiro lotado. Muito bom. Um bagageiro lotado quer dizer as companhias de dança água um bagageiro lotado, mas evoluir muito muitoеты Coisa de dança. Um bagageiro lotado muito bem. A CIDADE NO BRASIL 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 Provite nos dicas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?